Olá, Bernatico! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho do nosso pós-progressiva que algumas meninas me cobraram. Lili, você não vai fazer o pós-progressiva da Onistep, da Rubelita? Claro que sim, né? Claro que eu vim falar pra vocês o pós-progressiva, o que foi que eu achei, se realmente alisou, se realmente abaixou o volume dessas madeixas, porque tá demais. Claro que eu vim falar sim pra vocês, né? Falar o que eu achei, como eu faço sempre, em todas as progressivas que eu faço, certo? Então, vamos lá. Mas antes da gente começar a falar do nosso pós-progressiva, já se inscreveu nesse canal ou tá aqui só de passagem? Menina, faça o favor, né? Se inscreva no canal e assista os vídeos, inscrita, tá? Então se inscreve nesse canal, dê like aí, tá? Vê se sua sineta está ativadíssima, certo? E compartilha o vídeo, ajude a divulgar o trabalho da pessoa aqui, da baiana aqui, tá? E se você quer saber o que eu faço dos meus cabelos, eu posto tudo em primeira mão lá no meu Instagram, que é este aqui que vos aparece, lili.bonheta. Então lá você sabe de tudo em primeira mão, antes de chegar aqui no YouTube, certo? E eu vou parar com isso. Tô brincando, gente. Vamos lá falar um pouquinho sobre a nossa Onistep da Rubelita Profession, que é esta progressiva orgânica aqui, tá? Eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz aqui embaixo pra vocês, os dois links, tanto no meu cabelo quanto no cabelo loiro, pra vocês verem aí, pra quem não assistiu ainda, tá? Gente, tem mais ou menos um mês já que eu fiz a progressiva Onistep. E eu só volto agora mesmo, vou fazer um botox essa semana, né? E vou trazer pra vocês, certo? Gente, qual foi o resultado que eu achei? Sensacional. O cabelo ainda está baixinho, a minha raiz ainda tá bem controlada, tá? Eu não tô precisando usar mais chapinha no cabelo, eu seco o meu cabelo só com a escova rotativa, porque eu gosto de modelar as pontas, eu gosto de abaixar um pouquinho mais o volume da raiz, certo? Apesar que a progressiva alisou bastante o meu cabelo, principalmente aqui atrás, que é a parte mais ondulada. Então eu seco o meu cabelo com a escova rotativa e coloco na touca. E o resultado é esse aqui. Eu acabei de fazer uma hidratação. Fiz ontem com a Larch Nutrição da Rubelita Profession Gente. Que ampola sensacional, tá? E quando você compra a progressiva, a ampola vem de presente. Olha aí, vem de brinte. E vocês vão amar esta ampola, tá? Progressiva On Step. Ela não tem cheiro forte. Eu gosto disso, tá? Eu consigo trabalhar com ela sem me preocupar com cheiro, com ardência, com incômodo nos olhos, tranquilamente, tá? E ela falou aqui que ela é um relamento capilar, colágeno, ácido lácteo, óleo de abacate. Ela é retexturização da fibra capilar através de alinhamento dos fios, diminuição dos fios e do volume dos cabelos. E aumenta o brilho. Uso profissional. Aqui é a embalagem de um litro, mas no site também tem a embalagem de 300ml, tá? Gente, sensacional. Eu não tenho nenhum que dizer, não tem cheiro forte, eu posso chegar assim, ó, naquela cafungada. Não tenho o que dizer dessa progressiva One Step da Rubelita. Gostei bastante, tá? Gostei bem mais do que a da Borabella, porque, como sendo uma progressiva ácida, o meu cabelo é bem resistente, e às vezes a progressiva ácida não dá um resultado legal do meu cabelo. E olha que eu lavo bastante o meu cabelo, porque eu tenho que testar produto, fora que eu faço com o meu grama capilar. Então, duas a três vezes na semana eu estou lavando o meu cabelo. E eu evito bastante usar shampoo transparente ou shampoo anti-resíduo, porque senão, realmente, a progressiva vai sair dos fios, tá? Mas essa aqui, ela alinhou bastante o meu cabelo. Eu consigo deixar o meu cabelo secar, o natural, que ele vai secar bem alinhadinho, bem comportável, bem lisinho, tá? Gostei, sim. Me apaixonei por essa progressiva. E é uma das progressivas que eu trabalho aqui também no meu salão, tá? Eu tenho que trazer um vídeo pra vocês, testando em cabelos mais resistentes. Só que deu um pequeno pau, tá? No vídeo. E eu vou ter que regravar esse vídeo novamente. Então, eu estou te falando de uma modelo que tem o cabelo do jeitinho do que eu gravei antes pra poder trazer pra vocês aí mais um vidinho da Oni Step. Não tenho nada a falar de ruim. Só coisas boas dessa progressiva. Realmente, ela cumpre o que ela promete. O cabelo fica bem alinhadinho, bem lisinho, com brilho maravilhoso. Ótimo. As meninas me perguntam bastante. Lili, a progressiva ácida dura quantos meses no seu cabelo? Gente, isso vai de cabelo pra cabelo. Isso vai muito de como você cuida do seu cabelo. Como eu falei a vocês, eu evito de usar shampoo anti-resíduo, shampoo transparente, porque isso vai ajudar a tirar a progressiva mais rápido. Certo? Então, dependendo dos cuidados que você tem no seu cabelo, a progressiva dura três meses. Agora, se você é daquela pessoa que toda lavagem mete um shampoo anti-resíduo, claro que essa escutícula vai abrir a mais que deveria e vai acabar saindo toda sua progressiva, tá? Lembrando que ela é uma progressiva ácida. E eu vou me corrigir aqui agora. Eu falei no vídeo que ela é compatível com ENER. ENER não é compatível com ENER, tá, gente? Nem com ENER, nem com Guarnidina. Ela é compatível com todas as progressivas, certo? Mas com ENER e Guarnidina não é compatível, tá? Então, desculpa aí a falha, eu tô aqui me corrigindo, certo? Mas tem muitas meninas que eu sei que usam progressiva ácida e vai dizer que eu estou errada, mas eu vou alertar a vocês. Não é compatível, mas se vocês quiserem usar, fica aí a critério de vocês. Eu não me responsabilizo, tá? Eu tô corrigindo o meu erro pra vocês. É compatível com todas as químicas, menos ENER, tá, amor, na minha vida. Compatível com qualquer tipo de cabelo, loiro, coloridos. Não vai desbotar. Eu fiz uma loira, como eu falei a vocês, vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? E o cabelo não oxidou. Já gostei aí, né? Vocês podem secar ela no cabelo ou tirar 50%. Eu geralmente tiro 50%, certo? E o melhor, progressiva de passo único. Nessa nossa vida corrida, meu amor, progressiva de passo único é a melhor coisa que se inventaram nesta vida. Tá, por quê? Porque você vai passar o produto no cabelo, vai deixar o tempo de ação, vai lá no lavatório ou no chuveiro, tira 50% ou 80% ou todo produto do cabelo, volta pra cadeira com a cliente, escove, prancha, tchau, bênção, manda a cliente embora satisfeita com o seu cabelo liso e maravilhoso, tá? Progressiva de passo único é vida. Poupa o nosso trabalho, tá? Como eu falei, pode ser usada em qualquer tipo de cabelo, loiro, coloridos, cabelo resistente, cabelo mais finos, pode ser usada, tá? E não é compatível com o ENE, tá bom? É isso aí, meus amores. Essa aqui é a Rubelita Profession, a ONISTEP. Eu vou deixar o site da Rubelita aqui na descrição do vídeo pra vocês com o meu cupom de desconto, que é YouTube10, tá bom? E, gente, eu amei essa progressiva. O cabelo ainda tá bem alinhadinho. Eu gosto dessas pequenas ondulações que meu cabelo dá. Não tenho muita paranoia com isso, não. O meu problema a mais é com o volume dos meus fios. Então, baixou o volume dos meus fios, eu fico feliz da vida, certo? Então é isso aí. Mais um vídeo pra vocês. Não se esqueça de se inscrever neste canal, ativa esta bendita sineta, tá? Pra que eu volte pra vocês com mais vídeos aí, certo? E dê like, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Fique com Deus que eu fui. Tchau.